Bom dia, Sena. Bom dia pra você que está aí acompanhando o Acontece Regional dessa sexta-feira. Os atores Robson Nunes e Luiz França estão de volta a Campinas. Após encenarem um musical sobre Tim Maia, a dupla traz a cidade, a comédia Trestosterona. A peça, criada há 11 anos, é inspirada em deslizes do cotidiano das pessoas. Com muita interação com a plateia, os atores transformam esses momentos em situações cômicas. A apresentação é única e acontece hoje, às 9 da noite, no Teatro do Shopping Iguatemi Campinas. Mais informações através do 3294-3166. E agora vamos falar de música. Quem vai estar pela região no final de semana é o cantor Dudu Nobre. No repertório, ele traz canções de toda a sua carreira e também seu trabalho atual, o Ainda É Cedo. O show rola nesse sábado, na Casa Rio, em Sousas. E tem mais música por aqui. A dupla sertaneja Bruninho e Davi está de volta à região. Em um show arrojado e alto astral, com sucessos como Preto e Branco e Onde Nasce o Sol, os sertanejos sobem ao palco do Espaço Americano. Nesse sábado, a partir das 9 da noite. Informações através do 19-3407-1480. E a artista gaúcha Carla Barth traz um projeto imaginário a Campinas. A exposição Módulo 4 Imaginário é feita de invenções, memórias, seres, lugares e mitos que estimulam o imaginário do público. O trabalho, além de interativo, promove uma experiência lúdica aos visitantes. A mostra fica aberta até o dia 6 de março e a entrada é gratuita. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na tela. E acaba de chegar às telonas o longa-metragem Foxcatcher Uma História que Chocou o Mundo. Baseado em fatos reais ocorridos no final dos anos 80, o filme retrata a relação trágica de um multimilionário excêntrico e dois irmãos campeões de luta greco-romana. Premiado com a palma de ouro de melhor direção no último Festival de Cannes, o suspense é indicado a cinco categorias do Oscar de 2015. E essas são as dicas culturais para você curtir o seu final de semana. Eu fico por aqui. Tchau! E na agenda cultural do final de semana tem Dudu Nobre na Casa Rio, em Sousas. Você não pode perder, é daqui a pouquinho. E na agenda cultural do final 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 do final